Galera, é o seguinte, acabou o horário, acabou o tempo, mas eu não sabia mais qual era o tempo que estava, porque travou várias vezes, então não consegui saber o horário que a gente tinha começado, então vou só chamar ele aqui para a gente encerrar com algumas perguntas de vocês, peço que vocês vão aqui na caixinha de perguntas e mandem a pergunta para ele, que eu vou selecionar 5 aqui agora, tá bom? Deixa eu ver aqui onde ele está, um minuto, deixa eu ver se ele já apareceu aqui, vamos lá, acho que ele ainda não está aqui agora, deixa eu ver aqui, o Jorginho está perguntando se eu já fiz uma tatuagem, já Jorginho, eu fiz a tatuagem, já está limpei, calma aí, eu vou ver se ele já está aqui, tá? Vamos rapidinho para a gente tentar aqui finalizar a live, mas estava bacana a conversa aí, se estiverem gostando, aperta o coração aí para eu saber, deixa eu ver aqui, porque ele ainda não entrou, deixa eu botar ele aqui para entrar, calma aí, entra lá de novo, espera um pouquinho galera, vamos só aguardar ele entrar aqui, tá certo? Desculpem aí travar toda hora e cair, mas faz parte aqui do negócio, ele não entrou ainda não, né galera? Aguardando ele aparecer aqui, mas não aparece, entrou? Espera aí, ele entrou, vou chamar ele aqui, um minuto aqui, achei, vou chamar ele aqui agora, aí galera, não sai não, vamos aqui, ele entrou, está conectando, aí Yuri, Pedro, o que aconteceu foi que agora sim deu uma hora, e eu não sabia mais se já tinha dado, se não tinha dado, aí foi a confusão, mas a gente estava no acidente da sua neta. Então, eu procuro não me apavorar nunca, em nenhuma situação, nenhuma, mas em algumas quedas já assustou realmente, eu me lembro, assim, de uma queda numa prova noturna em Santo Amaro, um cavaleiro de São Paulo mesmo, levou uma queda bem na frente do júri, foi muito feia, muito violento, o carro rodou por cima dele, após o carro levantar e sair, ele teve uns tremeliques, assim, uma coisa, e bum, de repente parou tudo, foi muito feio, muito assustador, e no fim, graças a Deus, ele não teve nada. E talvez a maior de todas, o assunto tempo ideal, que a gente teve lá atrás agora há pouco, ele já existia em São Paulo, a categoria mini-minim já existia, mas a CBH não aceitava o tempo ideal. E na categoria mini-minim, as provas eram ao cronômico. Infelizmente, num campeonato brasileiro, no clube de campo em São Paulo, um garotinho saltando um duplo, que era de dois lances, saltou o A, e o carro saiu num lanço só, ela para a sua vara, que não tinha o ganho de segurança, e caiu. E o carro rodou por cima dele, e infelizmente ele faleceu. Então, essa foi realmente a coisa mais... Mas, de um lado, ela originou a aceitação pela confederação do tempo ideal. Porque até então, as provas para essa garotada eram ao cronômetro. Só para ficar claro, quem está assistindo na live, esse acidente aí, com o falecimento, foi na época do tempo ao cronômetro. Tem o tempo ideal. Tem o tempo ideal. Há o cronômetro nas provas todas, de todas as alturas. Inclusive nas provas... O João Marcum falou uma coisa seguinte. Por que aqui no Brasil, eles não sobem aquela lona que sobe na Europa, quando alguém cai, ou se algum cavalo se machuca? Na realidade, é porque o comitê organizador tem que ter essa estrutura. Entendi. Houve uma queda muito forte de um amador num The Best Jump. Eu era delegado técnico. E a gente fez essa estrutura com as placas. O Ricardo era o comissário-chefe. Eu pedi correndo. Pega as placas. Pegamos as placas da pista e fizemos um fechamento com as placas. Já em Curitiba, há dois anos atrás, caiu o carro do menino lá do Rio de Janeiro no Rio. Virou por cima do pescoço. Morreu. Eles vieram com a lona e imediatamente fechou. Depois conseguimos carregar o cavalo fechado ali dentro. Já cobriu. Botou a própria estrutura em cima da carreta. É só o comitê organizador ter. Na verdade, é só essa a dificuldade. Pedro, vamos falar de coisa boa? Me diga uma mensagem aí para quem está assistindo. Tem muitos amadores jogam cavaleiros aqui assistindo. E muita gente tem o esporte, o hipismo, não como profissão, não quer ser um grande atleta, mas faz isso. E eu acho que é pouco falado, pouco incentivado, porque é eles que fazem o esporte acontecer, porque precisa deles, não só os profissionais, precisam dos jovens cavaleiros, dos amadores. Manda uma mensagem aqui para eles que estão assistindo e com certeza vai repercutir essa mensagem aí no Brasil todo. Olha, eu diria o seguinte, eu como durante 25 anos passei a minha vida dentro de uma pista dando aula e tive muitos garotos que por mim passaram, desde pequenos até virarem homens ou mulheres e até hoje, graças a Deus, todos falam comigo e a gente tem uma relação muito boa. Eu penso assim, o esporte, todo ele, é muito bom e o nosso é muito melhor e é muito melhor por um detalhe. Nós temos, para poder realizar o nosso esporte, o convívio com este ser maravilhoso que chama cavalo, que nos ensina todos os dias alguma coisa. Os nossos jovens, os nossos garotos montam um cavalo e esse cavalo dá aula, dá lição de vida para eles todos os dias. Então, honrem o seu cavalo. Façam do seu cavalo realmente o seu amigo, o seu parceiro, porque ele vai dar para vocês, imaginem o que é um garoto, montar um cavalo, entrar numa pista, conseguir controlar um animal daquele tamanho, ainda se preocupar com os obstáculos, em saltar, chegar direito, correr se for o caso, fazer o tempo ideal se for o outro. E aí, isso tudo na formação da personalidade desse garoto para a vida dele é simplesmente espetacular. Lembrem que alguém dentro da pista tem um instrutor, tem um pai, tem uma mãe, mas quem decide o que vai ser feito realmente ali é o garoto. E isso para ele, para a formação dele, para o caráter dele, para a vida toda dele, é simplesmente espetacular o que ele vai ganhar aí. E ganhar todo mundo gosta, ganhar é bom, mas perder faz parte também. E a gente só aprende o dia que a gente perde, porque aí você vai olhar o que aconteceu. Ninguém vai olhar o que aconteceu quando ganhou, mas vai olhar o que aconteceu quando perdeu. E esse é o jogo, não é? Então, o cavalo nos dá esta chance maravilhosa e honras a ele. Perfeito. Pedro, agora eu vou aqui selecionar algumas perguntas. Quem quiser mandar perguntas, bota aqui no interrogação. A pergunta vai aparecer aqui e a gente responde, só para a gente encerrar essa maravilhosa live. Acho que é uma live totalmente engrandecedora, agregadora. Uma live onde você passou não só aquele negócio do juiz que está lá em cima julgando, e sim o cara que viveu o esporte e o cara que ama o cavalo e que viveu a vida toda do cavalo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos aqui esperar, vamos abrir algumas perguntas aqui para a gente falar um pouco. Essa pergunta aqui foi de minha mãe. Onde e quando Isabel entrou para formar essa dupla imbatível? A Isabel casou comigo. eu já era do esporte e ela não era. Temos uma situação muito, já que estamos falando disso, muito particular. Nós fomos primeiros namorados um do outro, lá com 13, 14 anos. Depois passamos muito tempo sem nem sequer nos vermos. Depois, cada um teve um casamento, separamos, estávamos aí soltos e nos encontramos novamente. E aí deu tudo certo. E ela já fazia alguma coisa com um cavalo ou nada? Não, ela sempre viajava comigo, eu ia para as provas, ela ia junto e ia ali, ficava ali. Só que vocês todos sabem realmente que uma pessoa que vai para uma prova e fica o dia inteiro ali, sem dúvida, vai no shopping, vai não sei o quê. Um dia fui dar um curso em Curitiba e ela falou assim, vou entrar nesse curso. Falei, ok, entra aí. Aí fez aquele, fez outro, começou a trabalhar comigo e hoje é muito bom a gente trabalhar junto, primeiro por estar junto e segundo porque você vai criando um ambiente de trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil e claro, se alguém entra no júri e quer saber eu tenho que dar atenção, ela já sabe que ela tem que prestar mais atenção ali na pista porque eu vou estar tirando. Então, vai criando um ambiente ali que é fácil da gente tocar, entendeu? Perfeito. Vamos abrir outra pergunta aqui. Essa pergunta não é uma pergunta, é só para lembrar do desenhador dos Jogos de Los Angeles, Beto Alain. Denemit, Beto Alain. Denemit, um dos maiores cavaleiros e dos maiores desenhadores de percurso do mundo e o grande, na minha opinião, o grande responsável por uma mudança absolutamente total no esporte. E eu não sabia disso, agora, mais um conhecimento aqui que a gente adquiriu nessa live quem tiver mais perguntas vão colocando aqui. Obrigado aí. Eu não vi quem foi, mas obrigado pela... Foi a Erika Sportiello. Muito obrigado. Erika Sportiello. Boa, Eriquinha. Mais uma pergunta aqui, o que habilita uma pessoa a ser juíza? Algum curso da CBH, além da idade, tem algum outro pré-requisito? Henrique, meu aluno, mandou essa pergunta aí. O primeiro de todos é a idade, tem 21 anos. O segundo, é lógico que quando a gente pode falar em dois patamares distintos. Um é ser juízo da CBH, mais o caminho é começar como juízo. O ideal é que todas as federações formassem o seu grupo de juízes e conforme elas poderiam usar o mesmo sistema que a confederação usa, que é o mesmo que a FEI usa, dentro da federação. E assim que aquele juiz tivesse a experiência necessária, ele partiria para fazer um curso da CBH e aí ele usaria como currículo todas aquelas provas estaduais que ele já fez, passaria a ser, se aprovado num curso e se cumprir todas as prerrogativas que estão claras lá no regulamento de salto, passaria a ser candidato a juiz nacional. Aí tem que rodar mais um tempo, não tem possibilidade de ter outra elevação de categoria em menos de dois anos pelo menos. aí tem o caminho que é ser juiz nacional e o último no nível nacional que é ser juiz nacional oficial. Tudo isso está explicado e está dito nos regulamentos. Porém, o ideal é que todas as federações fizessem esse caminho para o seu juiz, para aquelas pessoas que são interessadas no nível estadual primeiro, que é uma boa preparação. Ele tem que começar no clube, nas provas internas, vai para as provas estaduais, aí vai para as provas nacionais como participante, como estagiário primeiro. Tudo isso tem um caminho que tem que estar escritinho no regulamento. Perfeito. Mais duas perguntas para a gente encerrar. Vamos botar aqui mais duas perguntas. Uma pergunta bem curiosa. É feita por Marcum, não é? Vamos ver aqui. Marcum. Como lidar com os fotógrafos na pista? Duas hipóteses. A primeira é bater a tiros, é uma solução rápida. E a segunda, a gente tem que pensar que o próprio concorrente é que faz com que exista o fotógrafo na pista. Então, eu como juiz também não posso dizer assim, não quero ninguém na pista e ninguém vai fotografar. Não pode ser. Por quê? Porque o fotógrafo não me atinge diretamente, a menos que ele faça uma bobagem na pista, aí ele vai me atingir. Mas ele não presta serviço para mim, ele presta serviço para o atleta. Então, ele não pode ser descartado, puro e simples, não quero nenhum fotógrafo na pista. O que você pode fazer? Você pode é organizar a participação deles dentro da pista. Quando a gente tem alguns fotógrafos que você sabe que já são experientes, que não vão te dar problema, você nem se preocupa. Mas todas as vezes que eu percebo um fotógrafo novo entrando na pista, seja ele como for, porque for, ele vai ser chamado e eu vou dar uma conversada com ele. Olha, você vai entrar, você vai fotografar, eu quero isso, 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 é a melhor maneira. Eu digo sempre assim, qual é a melhor maneira de você resolver um problema? E um fotógrafo pode ser um problema. Sim. Qual é a melhor maneira? Evitar que ele aconteça. Então, você tem que tentar antecipar e sua experiência é que faz isso ser mais fácil de caminhar. Você tem que antecipar o problema que pode acontecer e já atuar nele. Mais uma pergunta aqui de Ivo Rosa. seria possível sonhar com a seletiva para a Olimpíada no Brasil? Eu, com toda a franqueza, diria que nesse momento não. Minha, eu quero deixar bem claro que é uma opinião pessoal. Não. Nós teríamos que fazer o quê? Uma primeira fase no Brasil, não é? Infelizmente, nós não temos no nível olímpico concursos aqui que possam preparar adequadamente um conjunto para ser de uma equipe do Brasil. eu tenho que olhar para a realidade. Não temos. Então, o que se pode fazer? Se pode fazer etapas na formação dessa equipe. Essa etapa pode começar perfeitamente no Brasil para dar chance dos cavaleiros que estão aqui não precisarem desde muito antes ter que estar na Europa, ter que estar nos Estados Unidos. Então, uma primeira seletiva, uma primeira fase desta seleção pode ser no Brasil, mas a partir de um certo momento você já reduziu para um número mais adequado os candidatos a, tem que ser fora. Na minha concepção, se você quiser um bom resultado olímpico, ela vai ter que, neste momento, ainda ser fora. Perfeito. Uma pergunta aqui para encerrar. Qual a opinião do Pedro sobre a conquista da vaga olímpica ser exclusivamente na Europa, como você acabou de falar, então vamos para a outra aqui. Eu acabei de falar. Uma pergunta de Jorginho. Vamos para a outra. Vamos aqui. Aqui. Pergunta da minha irmã aí. Como é que você faz para lidar com o cansaço no júri em um campeonato de muitos concorrentes, tipo o Indó, tipo as provas de São Paulo? Indó, eu vou dizer para você que o ano passado o Indó foi de segunda a domingo às 11 da noite, domingo, sempre começando às 7 da manhã todos os dias. Realmente não foi brincadeira. Foi muito difícil. Eu fiz a locução sozinho em 48 provas e outro tanto de atrações que o concurso teve porque não tinha mais ninguém para fazer. Foi muito puxado. Na verdade, eu diria que hoje é porque estou acostumado. Estou acostumado. Não tem muita outra explicação, não. Estou acostumado. Então, a gente vai tocando. Não faço nenhuma... Perfeito. Para encerrar aqui a nossa live, a gente quer escutar de volta a sua narração. Tem muito tempo que a gente não escuta. Então, a gente quer que você narre aí uma prova que você achou muito legal onde o Zé Roberto você falou lá daquela que ele ganhou do alfinete. Quero que você narre ela como foi. Imagina que, sei lá, o Cezinha estava ganhando dele e ele tirou o tempo. se vira aí. Botei para você. Em pista, neste momento, José Roberto Reynoso Fernandes Filho, ele vai em busca da vitória na prova que, pela primeira vez, leva o nome de seu pai no troféu e, com certeza absoluta, tem lá de cima a ajuda do alfinete. César Almeida vem na liderança. Ele tem 32 segundos e 84 centésimos neste momento. Vamos autorizar a participação de José Roberto Reynoso Fernandes. Pau! Aí, beleza. Saltou um, saltou dois. E atenção para o novo líder. Chegada espetacular de José Roberto Reynoso Fernandes, filho. É o grande campeão do grande prêmio José Roberto Fernandes. José Roberto Fernandes Filho olhando para o céu e agradecendo a seu pai. Boa, garoto! Quem gostou, aperta o coração aí. Muito bom. A gente está com saudade de ouvir isso. Está com muita saudade de verdade. Pedro, só para encerrar isso aqui, eu quero agradecer imensamente por aceitar o convite de imediato. Não precisou nem pensar, foi de cara. Agradecer e dizer a você que todos que estão aqui durante duas horas de live são todos seus fãs, todo mundo confia muito no seu trabalho e é sempre uma honra quando você está em todos os campeonatos. É como se tivesse um algo a mais naquela prova, sabe? É como se a prova fosse um pouco mais importante por você estar ali narrando e julgando aquela prova. Parabéns pelo seu sucesso, parabéns pelo seu trabalho e espero que isso tudo passe no coronavírus e que a gente já já esteja de volta fazendo o que mais ama e o que mais gosta, sempre escutando sua voz na entrada e na saída de cada resultado, sendo bom ou ruim. Ok, Yuri, agradeço muito o convite, agradeço muito a todos que ficaram aí esse tempo todo ouvindo aquilo que a gente tentou passar para vocês e realmente é torcer para que isso acabe logo porque está com certeza todo mundo morrendo de saudade de estar nos nossos eventos novamente. Obrigado por tudo e fiquem em casa, né? Fiquem em casa, hein? Pedro, agora... Grande abraço para... Peraí, só para encerrar, faça uma pose aí para a gente tirar uma foto. Vamos lá. Beleza. Muito obrigado a todos, agradecer a todo mundo que postou lá no Instagram para divulgar a live. Pedro Cordeiro não tem Instagram, então foi apenas pela divulgação de vocês mesmos. agradeço demais, agradecer o Marcum, agradecer a todos, Montando o Sonho, Jorge Passamani, se eu ficar falando eu vou esquecer da galera que divulgou, que fez isso acontecer. É, verdade. Então, agradecer a todo mundo de verdade, Dedezinho ali que está batendo palminha, o canal do Ibismo, sei lá, todo mundo, né? Então, muito obrigado. Até a próxima e só para deixar claro que semana que vem estaremos com Rogério Saito, veterinário da equipe olímpica brasileira de Ibismo. Ele já aceitou o nosso convite, estaremos com ele aqui ainda não sei o dia, será divulgado em breve e conto com a presença de vocês, beleza? Valeu, Pedro, muito obrigado. Um abraço grande para todos e especial para você, Yuri. Abraço, abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau.